Nessa terça-feira, dia 29 de novembro, Feira de Santana ganha mais um cidadão, que já era cidadão de coração, mas agora é oficializado como cidadão ferença. Ele é o empresário José Mota, que se instalou em Jaguara desde os anos 2000 e há 22 anos vem ajudando com emprego, renda e projetos sociais toda a comunidade. José Marinaldo Mota, o que você está sentindo em ser homenageado por a cidade de Feira de Santana com o título de cidadão ferença? Uma emoção muito grande esse título, por indicação de Paulão do Caldeirão. Isso só faz nos aumentar a responsabilidade em prol de quem está ao nosso redor, em prol das comunidades de Jaguara, que é o maior beneficiado de tudo isso. Estamos juntos em prol de Jaguara com o Paulão do Caldeirão. Então, senhor, um dos motivos do título é o trabalho que o senhor faz em prol das comunidades de Jaguara, também a geração de emprego. O senhor pretende continuar esse trabalho por mais anos que vem? O que o senhor pretende fazer ainda mais pela população mais necessitada? A gente sabe que o futuro sempre a Deus pertence e pertencerá. Claro, Jaguara mora no meu coração. Estou ali há 22 anos e, se Deus permitir, continuarei esse trabalho com muito amor, muita dedicação. Todos os funcionários que ali estão são todos da região de Jaguara. E me dedico muito exatamente às pessoas que mais precisam de emprego. E estamos ali para isso, para acolher e ir pensando sempre no benefício de todos. O título foi Iniciativa do Vereador Paulão do Caldeirão. O seu discurso, o senhor falou que se emocionou com as palavras dele. Então, o que o senhor tem a dizer sobre o Vereador Paulão do Caldeirão? Quanto tempo vocês se conhecem? O que levou ao Vereador dar esse título ao senhor? Interessante. Apesar de Paulão ser do Caldeirão, da região de Jaguara, e eu estar ali há 22 anos, viemos a nos conhecer recentemente na última campanha política. E de lá para cá tivemos algumas reuniões, em alguns eventos, inclusive na igreja em Jaguara. Paulão é um benegado, Paulão que só tem a ganhar a Jaguara com a eleição deste homem, que inclusive agora está conseguindo junto ao governador da Bahia mais um benefício para a nossa Jaguara, que é o asfalto que liga a estrada do Feijão até Jaguara. E que Deus o ilumine para que ele permaneça cada dia mais batalhando em prol do nosso distrito de Jaguara. Estamos aqui com o ex-prefeito José Ronaldo, que veio prestar homenagem também ao empresário José Mota. Então, desde quando vocês se conhecem? E o que o senhor pode falar sobre a figura de José Mota? Nesta homenagem que foi prestada pela Câmara Municipal de Feira, por uma iniciativa do vereador Paulão do Caldeirão. Eu conheço José Mota desde que ele se deslocou ao adquirir a fazenda Mendonça no distrito de Jaguara. Sempre foi uma pessoa preocupada com suas reivindicações em benefício daquele distrito. É um homem que não é político, partidário, mas que gosta de participar das ações, das atividades públicas em defesa da sociedade. Nada mais justo do que esta homenagem que a Câmara de Feira de Santana prestou. E eu vim aqui lhe dar um abraço e parabenizar o autor da proposta, o vereador Paulão, a Câmara Municipal de Feira e o homenageado, nosso amigo José Mota. Então, o prefeito de Anguera, Mauro Verde, veio aqui prestar também homenagem ao empresário José Mota. Então, o que o senhor pode falar sobre a figura de José Mota? Há quanto tempo vocês se conhecem? Nós nos conhecemos há muitos anos, José Mota faz um trabalho extraordinário na nossa cidade. É um cara bondoso, um cara do bem, que procura ajudar as pessoas. E na nossa cidade ele tem feito muito pela população. Inclusive, ele é cidadão anguarense e agora foi homenageado por Feira de Santana justamente por esse carinho, por essa dedicação que ele tem pelas causas da população. Então, o empresário José Mota é muito querido pela população de Anguera e também agora aqui em Feira de Santana, principalmente em Jaguara. Quais são as ações que ele faz em prol da população que o senhor conhece? Além dele ser empreendedor e ser um gerador de empregos, ele tem buscado, tanto na parte religiosa, a nossa cidade, por exemplo, tem um santuário lá da Santa Luz dos Pobres, ele é um dos doadores, é uma das pessoas que trabalham em prol da causa da comunidade. Então, isso é de extrema importância, porque as pessoas têm que entender que há necessidade de vir o pão, de ajudar as pessoas mais necessitadas, de pensar no coletivo. E ele tem todas essas atribuições, portanto, ele está sendo homenageado de forma justa e o Paulão está de parabéns por essa escolha. Então, o senhor Itajair, presidente da Câmara de Boa Vista... Do Tupim. Do Tupim. Então, o senhor veio de longe para prestar homenagem ao empresário José Mota. Então, de quanto tempo você se conhece e o que o senhor tem a falar sobre essa pessoa, José Mota? Ouvi falar que ele ajudou muito lá na cidade, doou até uma santa para lá para a cidade, não é isso? Verdade. É um prazer imenso ver a Feira de Santana prestigiar esse homem de bem, esse homem de família, esse empresário empreendedor, esse agropecuarista José Marinaldo Mota, conhecido por José Mota. Eu venho de Boa Vista do Tupim, José Mota, trago o abraço da população de Boa Vista do Tupim, do prefeito Hélder de Boa Vista do Tupim, conhecido por Dinho. José Mota morou, eu conheço o José há mais de 20 anos, um agropecuarista que desenvolveu muito o nosso município, trazendo o nome de Boa Vista do Tupim para outros locais, para outras fronteiras.